São Francisco é uma cidade que tem um litoral de praia muito extenso, tem 62 quilômetros de praia. Realmente, a gente recebe muito turista lá, mineiro, pessoal dessa região aqui toda, de Itapiruna, do norte, do noroeste fluminense, e muitas pessoas do estado de Minas também, e da cidade de Belo Horizonte também. Então, a gente recebe muito turista naquela região ali. Realmente, tivemos uma virada de ano lá. Só em Santa Clara tinha mais de 8 mil pessoas vendo os fogos, realmente chovendo, mas assim mesmo o povo estava lá presente. É, choveu em toda a região. Tinha que escolher uma para festejar, né? É verdade. Prefeito, e como é que está a programação de verão na questão de esportes, shows? Como é que o senhor dividiu essa programação para que os veranistas possam curtir lá sobre a região? O senhor falou bem, tem que dividir. E, realmente, você vê a dificuldade que a gente tem lá financeira, que é um município que tem uma renda per capita praticamente 10 vezes menor do que as cidades vizinhas, que é só Anabarra, Campos e Presidente Kennedy. Mas, mesmo assim, tudo lá a gente tem que fazer muito, porque aqui em Campos mesmo tem que fazer só no farol. Lá a gente tem que fazer, como a queima de fogos eu tive que fazer em Gargaú, tive que fazer em Santa Clara, tivemos que fazer em Guaxindiba, lá em Tio Martins, que é ali no Sonho, tivemos que fazer em Barra. Então, a despesa realmente é muito grande, mas tem que dividir um pouquinho para casa. Mas, devagarzinho, a gente vai fazer, porque a gente sabe que o município tem essa extensão. É extenso. É muito extenso, mas a gente tem que fazer do jeito devagar. E o interessante é o seguinte, você falou, Guaxindiba, Gargaú, Santa Clara, são praias que o campista também gosta de lá. Conhece, tá? Conhece, e o mineiro também gosta, então, com uma renda per capita, com o valor de prefeitura que São Francisco tem, que a gente sabe que é bem abaixo do que os municípios, as cidades vizinhas giram de volume de dinheiro. Isso é complicado, né? Difícil. É verdade, Gargaú mesmo teve uma queima de fogos, levou quase 15 minutos. É mesmo? Se pegasse os fogos de Gargaú, de Barra, e tivesse concentração do povo, ficava muito mais fácil, porque é uma coisa maravilhosa. Mas, realmente, não perde, não perdemos muito para Copacabana, os fogos lá foram muito bonitos. Uma situação que eu estava, inclusive, relembrando ontem, a ponte que liga São João da Barra a São Francisco. Claro, é uma coisa do governo estadual, federal e tudo mais, mas, até para que as pessoas tenham uma ideia da importância, caso realmente ocorra, dessa interligação dos dois municípios. É, isso aí, a importância é muito grande para a nossa, assim, bem para a região de São Francisco, porque essa ponte, se Deus quiser, como eu tive com o nosso governador Sérgio Cabral, ele falou que aquela ponte vai sair, o Pesão confirmou isso. Eu tive com a Dilma, em Brasília, ela falou que vai sair essa ponte. Então, a importância dessa ponte, para a nossa região, é muito importante. Sabe por quê? Porque você vai, esse Porto do Açú, as pessoas que estão em Campo Novo, em Campo Novo, que pertence a São Francisco, está 12 quilômetros a menos que quem está em São João da Barra. Você tem essa noção? É mais perto chegar no Porto do Açú, porque, quando você atravessar a ponte, você vai sair em cima do trevo do Porto do Açú. Então, realmente, vai ser uma maravilha para o povo de lá. Eu creio que, isso acontecendo, as pessoas que vão trabalhar no Porto do Açú, vão preferir morar naquela região nossa ali, porque as praias nossas, realmente, são as praias mais mansas, mais calmas, e o pessoal vai preferir morar naquela região nossa, por ser até uma região mais barata também. Em resumo de 2011, quais as realizações, o que foi feito pela Prefeitura de São Francisco e Itabapuano para os seus moradores? É, estrutura de um tudo. A cidade precisava ter uma previdência social, e a gente foi lá, tivemos com o ministro, e o ministro mandou que implantasse essa extensão de... Inclusive, até essa previdência que foi para lá, estava indo para Minas Gerais, mas eu cheguei lá, conversei, e, realmente, o ministro foi com a nossa fachada, com a nossa cara, e ele, não, Beto, vai para lá, prefeito, vou mandar para São Francisco. Mandou. Não tinha delegacia legal, hoje tem delegacia legal, nós não tínhamos rodoviária em São Francisco, hoje nós estamos lá terminando, vamos inaugurar daqui uns 90 dias, estamos inaugurando uma rodoviária, que é importante você organizar um trânsito em São Francisco, é ter uma rodoviária. Nós não tínhamos um centro cultural, um cinema, nós não tínhamos, nós estamos lá implantando o governo federal, estadual, junto com a gente também lá, fizeram uma parceria, estão fazendo lá, vão entregar esse ano também o centro cultural, que é a importância muito grande. não tinha um ginásio poliesportivo, se a gente chamar pessoas que, assim, jogam segundo campeonato, esse carioca aí, para esse cara participar de futsal, tem lá, vão estar inaugurando esse ano também. Então, realmente, uma escola municipal. Se você tem ideia, São Francisco é tão extenso, que na cidade, na sede do município, não tinha uma escola municipal. Hoje, nós estamos lá fazendo a escola modelo com 18 salas, estão lá, vão inaugurar esse ano também. Todos os municípios da nossa região têm um fervor muito grande na disputa política. São Francisco não deve ficar fora disso. Não, o pessoal lá de São Francisco respira política. Por quê? Porque, realmente, as pessoas lá, que, por não ter muita oportunidade, muitas vezes, até de membro de emprego, eles ficam naquela vontade, mas, nem sabendo que prefeitura também, pessoas que trabalham na prefeitura, têm que ser concursadas. E as pessoas, muitas vezes, eles não têm esse alcance, então, ele cobra muito do poder público. Ah, e meu emprego, meu emprego, meu emprego. Então, respira política 24 horas. Esse aporte pode aliviar muito também essa cobrança, né? Sem dúvida. Se Deus quiser. Para você ter uma ideia, hoje, tem uma firma que está fazendo o Porto do Açú, tem 647, pouco que passaram para mim, a semana passada, retrasado eu estive no Porto do Açú, e tem 647 funcionários, essa firma. Para você ter uma ideia, tem mais gente de São Francisco trabalhando nessa firma do que de Sorra da Barra. O interessante é o seguinte, como é que a prefeitura, com isso, está conseguindo, ou está querendo implantar para os seus moradores, a questão da mão de obra? Porque em campos, aqui há uma dificuldade muito grande de se conseguir, às vezes, vaga no Porto do Açú, justamente pela questão da mão de obra. Como é que a prefeitura está fazendo isso para, justamente, ajudar seus moradores? Não, lá tem um pessoal que já tem contato direto com o Porto do Açú, e, realmente, a mão de obra braçal lá em São Francisco, realmente, ela é boa, não é? De qualificação, que a gente está tentando trazer um braço da Faietex para qualificar os pessoas. Os jovens de lá, nós temos, nós temos, nós temos, para campos, quase 800 alunos por dia para fazer faculdade, não é obrigação do município, é obrigação do Estado, mas a gente sabe que os jovens de São Francisco precisam desse apoio do poder público, a gente está aí trabalhando, trazendo essas pessoas para estudar em São Francisco, fazendo um curso, para que tenham uma qualidade de vida melhor e tenham um emprego com mais qualidade. Então, acho que eu sempre falo, é a saída para o município, para o Estado, para o Brasil, até para o país, é educação, então, educação é tudo. Para os veranistas, vamos lá para Santa Clara, vamos curtir, e outras praias mais, vamos curtir São Francisco, Itabapontá, bem sinalizado, como é que está a entrada, está tudo... Está, a entrada, o portal está lá, com a sua chegada, chamando o pessoal para chegar mesmo e estão pedindo as pessoas que, final de semana, que é o forte lá, que o pessoal que mora mesmo em campos que vai para lá, mas a gente vai ter show na sexta, no sábado, vão ter luau também. Quando se concentram em shows? Ou não tem concentração por ser muito extenso? É muito extenso. Nós temos show em Barra, temos show em Guaxindiba também, em Santa Clara, que é o ponte mesmo que dá mais solista, e Gargaú também, a gente fica dividindo, sempre fazendo, mas toda sexta, todo sábado, domingo, tem show. Inclusive, em relação aos shows, nós vamos, no nosso informativo, no Rural, colocar essa grade de programação logo à tarde, na hora do almoço, para você ter uma ciência do que vai estar ocorrendo por lá. E agora, em relação a 2012, o que o prefeito está programando, já que este é o último ano de todos os governos municipais. Quais são as metas do que o senhor está programando para este ano? A gente está trabalhando com verba de bancada, que o município, praticamente, São Francisco, tem o que lhe recada, realmente não tem, ele não tem, assim, que sobra um dinheiro para se fazer a obra, você sobra o dinheiro para a contrapartida, vou fazer uma conta bem rápida para vocês entenderem. Para você ter uma ideia, se você trabalhar o ano todo, você consegue sobrar 2 milhões. Se você fizer uma obra de 2 milhões em um município de Ciência do Gonçalo do Sul, que não parece nada. É melhor você guardar esses 2 milhões e ao governo do Estado e ao governo federal e trabalhar de contrapartida, que sempre é 10%, a média é 10%, e você pegar os 2 milhões com mais 20 milhões lá, você consegue fazer 22 milhões de obras. É onde está aparecendo a obra nos anos de hoje, porque eu, por ser bom de matemática, eu tive essa ideia de trabalhar em cima disso aí. Então, realmente, a gente está conseguindo esse ano, nós temos quase 8 milhões para fazer de obras de verba de bancada também e, com certeza, vai ajudar muito, porque vai ter vários assaltos, vai ter várias ruas que a gente vai calçar e isso vai ajudar muito a população de cada bairro. Aí tem que repartir também, tem que ir lá em praça fazer, em barra, travessão, em Gargaú, em São Francisco, em Santa Clara, em Guaxindibo, tem que emburir, tem que entender a região toda. O senhor falou em asfalto, eu passei esse final de semana lá naquele asfalto que vai para a Barra, que vai para a Barra não, Barra via Guaxindibo não, vai para a Praça e em direção a Barra, novo, grande. E eu peguei o Espírito Santo, fui para o Espírito Santo ali por dentro. É bem mais perto. É impressionante, o pessoal do Espírito Santo também asfaltou até a divisa. Agora, se você quer ir para a Vitória por dentro, para não precisar pegar a BR, você pode ir para o asfalto. E você economiza quase 80 quilômetros, sabia? É, ali, economiza muito. Eu fugi justamente, porque eu fui para o Espírito Santo, eu fugi do, da BR, por causa do trânsito. As carretas, não tem nada. Além de ser mais bonito, vai ser mais prático, vai ser mais alto. Você sai em Guarapari e põe em Rodo Rio de Sol. Tive uma compreenda, foi tudo asfaltado, falei, gente, que beleza. Melhorou, melhorou ainda. Já era bom, agora ficou maravilhoso. Agora, aquele asfalto de São Francisco até a Praça, via até Barra, até a divisa lá onde se passou, realmente, aquilo não conseguimos com o governo estadual, com o governo estadual. A curia foi obra em conjunto, com o governo estadual e municipal. Então, a meta do senhor e o trabalho do senhor são parcerias. Parcerias. Para poder funcionar, então, você tem que ter parceiro. Se não tiver o governo estadual, federal, apoiando o município, realmente, fica muito difícil fazer a obra, porque você não consegue fazer, porque você não tem como fazer. Porque o município não é produtor, não é? Para você ter uma ideia, São Francisco tem 64 quilômetros de extensão. Nós estamos no meio... O orçamento de lá, em 2012, o orçamento de 2012. 81 milhões. 81 milhões? Mas é complicado, não é? É, 81 milhões é muito dinheiro, mas para o município, fica meio complicado. Não, e a gente falando em campos... É, porque, na verdade, aqui é 2 bilhões... É, porque nós perdemos a noção de dinheiro aqui. Aqui é obra de 350, aqui é 2 bilhões. É, a gente perde a noção, sim. Então, até nós, que não mexemos com o dinheiro, mas só falamos o dinheiro, nós perdemos a noção de dinheiro. Verdade. Então, o senhor falou 81 milhões no orçamento, falando, gente, não é nem 50 mil de saúde. Nossa, saúde? Para você ter ideia, a saúde aqui é muito mais. Muito mais. A saúde aqui é salvada em São Francisco. É, 240 milhões. Para você ter ideia, os 82, 54% da porcentagem é folha de pagamento. Tem isso ainda? 25% você tem que gastar com a educação e 15% com a saúde. E o resto? Eu gasto... Só vocês, não gastam mais com a saúde um pouco ainda. Caramba. Prefeito, boa sorte para o senhor em 2012. Não é fácil. Faz saúde, muito trabalho, que o senhor possa voltar aqui outras vezes. Obrigado. Trazendo boas notícias para o Luiz e o senhor Francisco. Quero deixar aí um abraço a toda a população, a todo o povo de Campos e desejar um feliz ano novo, que 2012 seja um ano maravilhoso para vocês e para toda a região. Com certeza a gente sabe que essa região vai crescer muito e vai ser muito boa para todo mundo. Então, a gente fica feliz com isso. Com certeza. Obrigado. Começamos com o prefeito de São Francisco de Itapapuana, o senhor Beto Azevedo, que vem falar conosco sobre a programação de verão lá naquele município que é tão extenso, em Gargaú, Santa Clara, Sossego, Coaxinjipa, Barra da Lucoana. Muito bom, né? Muito bom. Eu passei minha infância toda, Manguinho, eu passei minha infância toda em São Francisco. Toda em São Francisco. Então, quando eu chego de Santa Clara, o mar fala assim, Vitor, você voltou. É porque eu conheço, porque o mar me conhece, eu conheço o mar. E você não bebe, né? Ali tem um... Como é que é? Você não bebe. Eu não bebo. O mar falou com você. Mas o mar fala, Vitor, você voltou. Eu cheguei. Não é verdade. Não é para ficar, mas vou passar um tempinho aqui. E é muito Santa Clara agora. Beleza. Mas aí, outra coisa, a gente, neste ano, vai manter as entrevistas lá no nosso informativo. Então, a entrevista que você ouviu com o prefeito Beto Azevedo vai estar lá no rural.com.br. São 8 horas e 40 minutos. Chama o intervalo comercial. Volto já. Não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade.